Opa, e aí seus tchola, como é que cês tão? Olha isso velho, 1300 inscritos, as pessoas tão gostando do meu canal, tão gostando do meu conteúdo, caraca velho. Eu tenho que gravar alguma coisa, o meu canal não pode ficar sem vídeo, mas o vídeo que eu faço de react demora muito pra fazer pelo celular. Mas pera aí, meu canal é de Free Fire, olha ali ó, Manolito Game Free Fire. Acho que chegou a hora, eu vou ter que mostrar um vídeo de eu jogando. Como eu vou ter que entrar no Free Fire, eu vou ter que rodar minha intro game, porque essa intro game não é uma gameplay de verdade. Antes do vídeo começar, eu quero avisar pra vocês que o que vocês vão ver, são anos de treinamento, pra enfim chegar a esse nível de jogabilidade. Eu espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo. Ah, agora eu vou arregaçar nessa partida, tô... Ah não, errei, droga. Ah não, mano, eu saí do jogo, velho, não acredito, mano. Ah, tá voltando aqui. Isso! Mano, não tem como, sou muito bom, velho, só capa. Ah, mano, vai tomar no... Já, cara, senão, eu vou te dar um pouco. Eu não acredito, velho, até no jogo eu sou excluído, onde é que os cara tava, porquê que todo mundo foi embora e me deixou aqui, mano? Eu não acredito, velho, até no jogo eu sou, velho, até no jogo eu sou, velho, até no jogo eu sou, velho, até no jogo eu sou.